Eu ontem à noite no meio porra e danada Cheguei em casa melado e liguei com a mulher Tirei a roupa, botei outra bem novinha Passei a noite todinha bebendo no cabaré Tirei a roupa, botei outra bem novinha Passei a noite todinha bebendo no cabaré Tem mulher de todo jeito que me trata com respeito Que beijo no meio do povo Eu vou pra casa sem intenção de brigar Se a mulher me apunhar eu vou pro cabaré de novo Eu vou pra casa sem intenção de brigar Se a mulher me apunhar eu vou pro cabaré de novo E tome o risco, tome filha, tome merda Todo dia eu bebo filha pra fazer raiva a mulher Por causa dela me tornei raparigueiro Tô gastando meu dinheiro e bebendo no cabaré E tome o risco, tome filha, tome merda Tô bebendo todo dia pra fazer raiva a mulher Por causa dela me tornei raparigueiro Tô gastando meu dinheiro e bebendo no cabaré Cê é pancadão no forró da galera que gostei Galera da fábrica de serão feijou Eu é hoje ministro, meu patrão dólar E é aquele abraço Se você farra, se farra é com seu dinheiro Se for raparigueiro e não é da conta de ninguém Chegando em casa é a mulher, minha porrinha Não deixo ela lá brigando e vou pro cabaré também Chegando em casa é a mulher, minha porrinha Não deixo ela lá brigando e vou pro cabaré também No cabaré tem mulher de todo jeito Quem me trata com respeito e beijo no bem do povo Eu vou pra casa sem intenção de brigar Se a mulher me apunhar eu vou pro cabaré de novo Eu vou pra casa sem intenção de brigar Se a mulher me apunhar eu vou pro cabaré de novo Tome um grito, tome pinga, tome mé Todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva a mulher Por causa dela me tornei raparigueiro Tô gastando meu dinheiro e vivendo no cabaré Tome um grito, tome pinga, tome mé Todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva a mulher Por causa dela me tornei raparigueiro Tô gastando meu dinheiro e vivendo no cabaré Bora junto do frango, vamos do frango melhor da região Bancadão do forró Uma porrada Essa vai especial pra galera apaixonada que curte o bancadão do forró Nosso amigo Antenor Mariano, Alô Ataíde, nosso amigo Adílio A galera de Proatá dos Rodrigues, aquele abraço especial Quer saber qual seria o meu pesadelo? Sem nenhuma dúvida seria o meu Seria acordar não estar com você Chega da tremedeira o mal na barriga Quem ama demais não suporta uma briga Ciúmes demais vai se ajudar a sofrer Mudando de assunto você tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar você nem acredita Se eu tava brigando eu nem lembro por quê Pra que brigar? Seu amor é isso É a espécie de um vício E uma maneira de querer Pra que brigar? Eu pensei que nessa hora Vai me dar vontade de você Pra que brigar? Seu amor é isso É a espécie de um vício E uma maneira de querer Pra que brigar? Pra que brigar? Seu amor é isso Eu pensei que nessa hora Vai me dar vontade de você Bancadão no forró Uma porrada Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma luta seria o meu Seria acordar e estar com você Chega da tremedeira o mal na barriga Quem ama demais não suporta a barriga Seu amor é demais vai dar vontade de sofrer O cantor de assunto você tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar você nem acredita Se eu tava brigando eu nem lembro por quê Pra que brigar? Seu amor é isso É a espécie de um vício E uma maneira de querer Pra que brigar? Chorar embora Eu pensei que nessa hora Vai me dar vontade de você Pra que brigar? Seu amor é isso É a espécie de um vício E uma maneira de querer Pra que brigar? Chorar embora Eu pensei que nessa hora Vai me dar vontade de você Mudando de assunto Você tá tão bonita Mais outra galera do Rio de Janeiro Meu patrão Marcelo Mãozinha O homem das tesouras E pancadão do forró Eu arrumei o lacinho certinho Que me dá carinha de boa Mas não me aventou Meu celular tá tocando, vibrando Os amigos me chamando E já sabem que eu vou Eu não me acho Elas me tão procurando O WhatsApp está bombando Estou em Instagram Tava marcado um cinema Deu problema Tem esquema então é oito Eu só chego amanhã Amar eu amo muito Desta que eu pego pouco Como é que eu vou ser santo Se tá todo mundo louco Amar eu amo muito Desta que eu pego pouco Largado ou amarrado Se chamar é nós de novo Amar eu amo muito Desta que eu pego pouco Como é que eu vou ser santo Se tá todo mundo louco Amar eu amo muito Desta que eu pego pouco Largado ou amarrado Se chamar é nós de novo É pancada no forró A pancada que deu certo Falouzão pro amigo Sissi Valeu Sissi Falando é meu meu forró Eu arrumei o lacinho certinho Que me dá carinho É gente boa Mas não me aguentou Meu celular tá tocando, vibrando Os amigos me chamando Já sabe que eu vou Eu não me acho Elas estão procurando O WhatsApp está bombando Estourei no Instagram Estava marcado um cinema Deu problema Tem esquema Então é hoje Eu só chego amanhã Amar eu amo muito Desta que eu pego pouco Como é que eu vou ser santo Se tá todo mundo louco Amar eu amo muito Desta que eu pego pouco Largado ou amarrado Se chamar é nós de novo Amar eu amo muito Desta que eu pego pouco Como é que eu vou ser santo Desta que eu pego pouco Amar eu amo muito Desta que eu pego pouco Largado ou amarrado Se chamar é nós de novo Boas almas galera de Santa Tereza Rú Meu patrão Raimundo Pereira Milabras especial Eu não me acho Elas estão procurando O WhatsApp está bombando Estourei no Instagram Estava marcado um cinema Deu problema Tem esquema Então é hoje Eu só chego amanhã Amar eu amo muito Desta que eu pego pouco Como é que eu vou ser santo Se tá todo mundo louco Amar eu amo muito Desta que eu pego pouco Largado ou amarrado Se chamar é nós de novo Amar eu amo muito Desta que eu pego pouco Como é que eu vou ser santo Se tá todo mundo louco Amar eu amo muito Desta que eu pego pouco Largado ou amarrado Se chamar é nós de novo Abração especial meu amigo, pé de chiclete, andar de olheiros, um abração especial pra você E pancadão do forró, bora balançar Bora, bora balançar, esse é Joelando dos Teclados e pancadão do forró Pancadão do forró Bora, curte, bora balançar, legal, abração pro seu Júnior, bora Júnior Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez, você foi me trair Agora arrependida quer voltar atrás Já deu, cansei de suas mentiras mal contadas, esse não acredito mais em conto de fadas, não adianta de compaixaria Morreu, um homem carinhoso e fiel que te amava, pego elevador e sua mala em casa, tô avisando lá na portaria E aqui você não entra mais Alô porteiro Tô ligando, tô ligando pra te avisar Tá proibida de entrar Essa é pra balançar e sacudir legal, bora curtir o pancadão Eu, padrão Júnior do frango, marcando presente, abração especial Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez, você foi me trair Agora arrependida quer voltar atrás Já deu, cansei de suas mentiras mal contadas, esse não acredito mais em conto de fadas, não adianta de compaixaria Morreu, um homem carinhoso e fiel que te amava, pego elevador e sua mala em casa, tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô porteiro Tô ligando pra te avisar E a partir de agora eu tô sofrer Já mesmo aí com o dinheiro Fechando taques que eu vou pagar Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais sufrir Tá proibida de entrar Alô porteiro Alô porteiro Tô ligando pra te avisar E a partir de agora eu tô solteiro Já desfai com o dinheiro Chame o taques que eu vou pagar Alô porteiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Tá proibida de entrar Já te traí, já te traí demais Quando a gente bebe A verdade sai Já te traí, olha Já te traí demais Quando a gente bebe A verdade sai Puxa Joalã E essa vai especial Galera do Rio de Janeiro Meu patrão Vando som Vai especial você Bora balançar Puxa Joalã Puxa Joalã Pra ver te avisar Pra ver te que vou casar Calma, meu amor Estou melado E agora vou te falar Já te traí, já te traí demais Quando a gente bebe A verdade sai Já te traí, olha Já te traí demais Quando a gente bebe A verdade sai Já te traí, já te traí demais Quando a gente bebe A verdade sai Já te traí, olha Já te traí demais Quando a gente bebe A verdade sai Falouzão aí pra galera da Rua 13 Meu amigo Renato Vagabundo Tava no bar A mulher ligou Mandando eu ir pra casa Eu disse não vou Mas de repente A mulher chegou Toda estressada Botando terror E descobriu Minhas sete namoradas Até aluguei uma casa Pra levar elas pra lá Eu tô pegando A gostosa E a vizinha Já empuxei a novinha Prometi que vou casar Calma, meu amor Estou melado E agora vou te falar Já te traí Já te traí Demais Quando a gente bebe A verdade sai Já te traí Olha Já te traí Demais Quando a gente bebe A verdade sai Já te traí Já te traí Demais Quando a gente bebe A verdade sai Já te traí Já te traí Já te traí Demais Quando a gente bebe A verdade sai Você é pancadão do forró A pancada que deu certo Bora balançar Já te traí Já te traí Já te traí E essa vai pra galera do Porrozão da Pedra Meu patrão Chico Pinto O meu amigo Israel, abraço especial Bancadão do Forro Tô na vitrine de novo Melhor que antes que um pouco Saí da coleira, voltei pra zoeira Bons amigos, tô na bebedeira Com o car negócio na pista Vou recuperar o tempo que perdi Tô sentindo que sou novidade De noite da realidade, noite da rotina Isso não é a vida, agora eu voltei Tô livre outra vez Eu tô comercial Tô livre pra negócio Falar de amor, não quero mais beijar Na boca eu posso Eu tô comercial Tô na limitação Nada de exclusividade, eu tô fazendo é promoção Eu tô comercial Tô livre pra negócio Falar de amor, não quero mais beijar Na boca eu posso Eu tô comercial Tô na limitação Nada de exclusividade, eu tô fazendo é promoção É pancadão do Forro Bora balançar O som dos paletões Tô na limitação Tô na limitação Eu tô comercial Eu tô comercial Tô livre pra negócio Falar de amor, não quero mais beijar Na boca eu posso Eu tô comercial Tô na limitação Nada de exclusividade, eu tô fazendo é promoção Eu tô comercial Tô comercial Tô livre pra negócio Tô livre pra negócio Falar de amor, não quero mais beijar Na boca eu posso Eu tô comercial Tô na limitação Nada de exclusividade, eu tô fazendo é promoção É pancadão do forró Joalão dos teclados Pra galera com x Hoje é dia de parra Eu vou cair na zoeira Trabalho a semana inteira Pra no sábado gastar Pega o carro, corta o posto Abre logo uma gelada Se tiver mulher solteira Eu levo todas lá pra casa Tá rolando a festa Na casa amarela Pega a mulherado Vocês não pagam pra entrar O carro tá solcado O som já tá ligado Lens pra cada homem E não para de chegar E tá rolando a festa Na casa amarela Pega a mulherado Vocês não pagam pra entrar O carro tá solcado O som já tá ligado Lens pra cada homem E não para de chegar Esse é o balanço É legal Pancadão do forró Falouzão Salão Lidiane Em pulo Relabração especial Hoje é dia de parra Eu vou cair na zoeira Trabalho a semana inteira Pra no sábado gastar Pega o carro, corta o posto Abre logo uma gelada Se tiver mulher solteira Eu levo todas lá pra casa Tá rolando a festa Na casa amarela Pega a mulherado Vocês não pagam pra entrar O carro tá solcado O som já tá ligado Lens pra cada homem E não para de chegar Tá rolando a festa Na casa amarela Pega a mulherado Vocês não pagam pra entrar O carro tá solcado O som já tá ligado Lens pra cada homem E não para de chegar Falouzão pra galera Do Mercadinho Cano do Zé e Burro E o Patrão Wendel Aquele abraço Pancadão do forró A pancada que deu certo Música 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 Legenda por Sônia Ruberti